40 anos de Dunelli e nada como comemorar aqui na Casa Cor, uma amostra maravilhosa de decoração. E esse ano eu achei os ambientes perfeitos, eles conseguiram mostrar produtos que a gente não consegue expor na loja. Realmente foi uma seleção muito especial, porque eu pedi para eles móveis muito orgânicos. Eu estou trabalhando com muitas ondas, um desenho paramétrico, uma novidade no Casa Cor, então eu pedi para eles realmente que os móveis fossem especiais. O que eu acho bacana da Dunelli é que eles têm acabamentos muito delicados, então fica muito mais rico o mobiliário. Isso que é o diferencial e que é bacana mostrar para o público. Em pequenas peças o acabamento pode fazer a diferença. Não é nem só no desenho do móvel, mas sim as texturas, tecido, os acabamentos. Isso eu acho que é muito mais importante do que o próprio desenho do móvel em si. A gente faz o projeto, cheguei lá, lógico, às vezes a gente tem que se adaptar a algumas certas condições de fábrica, mas realmente o resultado é muito satisfatório. Você sabe que até eu, quando vejo os móveis entregues, a qualidade é surpreendente. E é uma delícia, eles são parceiros, são queridos, afetivos, é uma família linda, todos muito unidos e recebe a gente muito carinhosamente. Eles acreditam no nosso projeto e é bem bacana essa parceria. Uma empresa familiar, dá honra de falar, né, que é uma empresa familiar. Mas eu acho que a cabeça de tudo isso é o diretor, que é o meu pai, que sempre nos ensinou a sempre nos darmos muito bem um com o outro. Todos fazem parte da família do Nelly, inclusive os profissionais, né, que acabam ficando como se fosse da nossa família. A gente trata com amor, com carinho, tenta ajudar da melhor forma possível. Em um determinado momento, na qual eu precisava de um armário e a gente não encontrava, o João falou, desenha que eu faço. Quer coisa melhor que isso? Uma empresa que te acolhe e que faz tudo para o teu projeto sair da maneira como você sonhava? Todas as peças aqui estão aqui na Casa Cor, são lançamento, e na sequência elas estarão nas lojas da Dunelly, na Gabriel Monteiro da Silva. Olha, foi um espaço preparado para receber os profissionais, a gente preparou ele o mais rápido possível para comemorar os 40 anos da nossa empresa. E é isso, é uma loja que está bem agradável, ela tem o conceito cidade-campo-praia, então você vai encontrar todo tipo de imobiliário, vai ser super bem recebido, como se você estivesse na sua casa. Isso é uma coisa fantástica, tá? A Dunelly tem um atendimento na loja deles da Gabriel, a gente acaba usando a loja como escritório. É o quinto ano de parceria, um casamento que deu certo e não tem separação. Inclusive, eu tenho, estou te falando que agora estou fazendo um projeto em Miami, e orgulhosamente estamos levando os móveis de Dunelly para Miami. E é isso, 40 anos de muito sucesso!